Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer para vocês um top 5 de bases. Então eu vou mostrar as minhas bases favoritas e falar um pouquinho sobre elas. Eu acho que só uma eu tenho resenha em vídeo dessas que eu vou mostrar, as outras nenhuma eu tenho resenha no blog, nem aqui no canal. Então se vocês quiserem, só deixar aqui nos comentários, aqui abaixo, que eu volto e faço para vocês. Eu vou mostrar dessa vez por ordem mesmo, da quinta para a primeira. Então vamos começar. A minha base número 5 é a Select da MAC. Essa base, quando eu comprei, o vendedor me falou que ela tinha um efeito mega natural e que ela tinha um acabamento semi-opaco. Então ela não ficava nem muito brilhosa e nem seca demais. Porém eu não achei nada disso dela. Eu achei uma base de acabamento bem pesado para o meu gosto. E eu não gosto tanto dela assim. Mas por que ela está aqui no meu top 5? Porque eu tenho usado bastante para gravar vídeos. Então para essa finalidade eu gosto. Ela tem um acabamento mais pesado. E eu não gosto de bases com acabamento pesado. Então normalmente para sair no meu dia a dia eu não uso. Mas para gravar vídeo para vocês ela tem tido um ótimo resultado. E a pele fica bem bonita para vídeos e fotos. E essa é a Select. Ela tem fator de proteção 15 e a minha cor é a NC20. Então ela tem o fundo mais amarelado que é o que eu gosto mais. Então vamos para a base de número 4. Lembrando que aqui vão ter bases mais baratinhas e bases mais caras também. Uma outra base é essa da Revlon. Eu acho que eu já até mostrei ela num vídeo de produtos que eu comprei e não gostei. Mas depois que eu usei bastante essa base, principalmente para gravações de vídeo, que é também a função dela que eu mais gosto, o acabamento que eu mais gosto, eu comecei a gostar. Essa é a Revlon Color Stay Whipped. E vocês não encontram dela aqui no Brasil, mas eu comprei em loja online. Não é difícil de achar e ela não é cara, é bem baratinha. Eu acho que eu comprei no Brigitte's Boutique. O que eu não gostei dessa base? Ela é extremamente pesada, a cobertura dela. Acho que vocês conseguem ver aqui. Só que para vídeo e foto, ela é perfeita, porque ela cobre tudo e ela já não tem um acabamento seco. Por isso que eu gosto mais dessa do que da Select, para gravar. Então ela deixa a pele muito linda. Só que não é o tipo de base que eu gosto para usar no meu dia a dia ou para sair à noite. Pode até ser que por um casamento, alguma ocasião assim, eu até use ela. Mas eu uso muito essas duas bases para gravar vídeos. Por isso que elas estão aqui no Top 5. E essa a minha cor é a 200 Sand Beige. Eu vou deixar todas as informações de nomes e cores no post no blog, tá bom? E a minha base de número 3 é essa base super baratinha da Covergirl. E é a Naturilux. Não sei se vocês conseguem ver. Mas eu já mostrei essa base em vídeo favoritos. E essa já é uma base de estilo que eu gosto mais para o dia a dia. Que ela é super leve e deixa um acabamento vicioso e mais natural. E ela tem fator de proteção 10. A minha cor é a 315. E eu tenho usado muito essa base no lugar de um BB Cream. Porque justamente ela tem essa função mais natural. Então eu gosto muito. Vocês também não encontram essa base aqui no Brasil. Eu acho que eu também comprei na Brigitte's Boutique. E ela é muito, muito, muito baratinha. Então eu acho que vale super a pena. E a minha base de número 2 é uma das minhas favoritas mesmo. Que é a Perfection Lumière da Chanel. É uma base um pouco mais sofisticada, vamos dizer assim. E ela é bem cara. Mas ela é muito cheirosa. E o acabamento dela é muito bonito. Essa já tem um acabamento mate. Mas não é um acabamento mate que me incomoda. Porque ela deixa um efeito bonito na pele. Ela tem a cobertura um pouco mais pesada. Mas mesmo assim não fica aquele efeito rebocado, sabe? Que eu não gosto. E ela é de longa duração. Ela é até difícil de retirar um pouquinho. Porque ela gruda bastante na pele. Tem fator de proteção 15. E a minha cor é 20 beige. Todas as minhas bases tem acabamento mais amarelado. Com a exceção dessa daqui. Que ela é um pouquinho mais rosada. Mas eu prefiro as de acabamento amarelado, tá? Mas essa base tem um acabamento maravilhoso. E a minha base de número 1 é uma base também portada, porém de fácil acesso pra todo mundo. Que é essa da Mary Kay. Eu acho que quem usa essa base ama. Eu nunca vi ninguém falar mal dessa base. Que é da linha Time Wise. E essa minha é mate. A única coisa que eu não gosto é porque ela não tem fator de proteção. E ela é uma base de acabamento mais pesado. Porém eu consigo usar tranquilamente durante o dia. Porque eu não acho o acabamento dela tão artificial. E a minha cor é a beige 4. Eu acho que ela tá um pouquinho escura pra mim. E eu sou muito curiosa pra testar a de efeito luminoso. Porque é o acabamento que eu gosto mais. Mas mesmo assim, essa daqui, mesmo sendo mate, ela não me incomoda. Ela não craquela. Ela deixa um efeito muito bonito na pele. É aquela base assim, quando eu fico meio perdida. Não sei o que eu vou usar. Pra não arriscar uma base que talvez eu não vou gostar. Eu acabo pegando essa. Porque eu tenho certeza que vai ficar perfeita a pele. Mas o que eu posso falar sobre ela? Ela não é tão cara assim. Ela deve custar em média de 50 a 60 reais no máximo. E ela é muito econômica. Ela vem bisnaguinha assim, mas ela dura muito tempo. Bom, essas são as minhas 5 bases favoritas. E eu vou mostrar um bônus pra vocês. Que é esse BB Cream da Missha. Eu já gravei um vídeo. É o que eu tô usando hoje na pele. Eu fiz uma resenha com... Desse BB Cream. Que ele tem um acabamento um pouco mais de base mesmo. Porém natural. Deixando efeito natural. Então em breve vai estar aqui no canal. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o BB Cream Missha. Então é isso, gente. Esses são os meus top 5 base. Espero que vocês tenham gostado. Me deixem aqui nos comentários qual sua base favorita. Qual a base que vocês acham que vale a pena eu testar. Que eu vou adorar saber, adorar conhecer também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de avaliar. Clique em gostei pra mim. Me siga também nas outras redes sociais. Eu sou a Niki Elmer. Em todas elas. Um super beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.